Caminhão parado agora na Ecovia Sistema Anchieta Imigrantes, entupindo pelo menos esse canto aqui. Volta com a Giovana rapidinho. Ô Gi, só o trânsito no local em que vocês estão agora. Já estão próximos do aeroporto de Guarulhos ou ainda não? Quanto tempo para chegar lá em Cumbica, hein Gi? Muito boa tarde a você. Joel, faltam 29 minutos para ser precisa a gente chegar no aeroporto de Guarulhos, mas um detalhe importante para quem está na Marginal Tietê, muito trânsito. A gente demorou quase duas horas para só agora entrar na Dutra. A Tietê sempre zicada, né? Essa daí, quando você já sabe que vai ter que passar por ela, você tem que ter paciência dobrada. Sandra Redivo na Castelo Branco, rapidamente também uma participação muito mais para nos informar a respeito disso que a gente vê, viu, Sandra? Trânsito carregadíssimo e fluindo, porém, com muita lentidão. Correto, querida? Muito boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. Sim, Joel, o trânsito já está bastante carregado aqui na Castelo Branco. Nós estamos no sentido interior, Joel, e a tendência é aumentar e ficar ainda pior. Vá com Deus, caminhoneiro! Um abraço a todos os caminhoneiros que estão ligados nesse momento aqui na tela da Band, aqui assistindo ao Brasil, gente, caminhoneiros e caminhoneiras também. Esses dias eu estava na rodovia, eu, a patroa e o Joelzinho atrás. Aí eu olhei para o lado, um baita de um caminhão gigante e a mina tocando o caminhão lá. Aí o Joelzinho olhou e falou, olha lá que legal, papai. Eu falei, pois é, meu amigo, está vendo? As minas estão demais, sabe por quê? Porque elas são demais. Por isso que as minas estão demais. Porque elas são demais. Beijo para você, amiga. Agora o beijo é especial para você, viu? Só para você.